E aí... Nossa, é pesado, hein? Ah, mas é boba mesmo, né? Pô, eu espero parar, eu vou no meu cartão. Não, aí sim, cara. Valeu, boa noite senhora. Tem um cartãozinho? Vamos ler o cartão. Ela sabia que eu queria. Flexbol. Hoje nós iremos caminhar pela última vez sozinhos, para nos encontrarmos e continuarmos a caminhar pelo resto de nossas vidas juntos. Eu te amo e quero te fazer feliz todos os momentos de sua vida. Sua pra sempre. Paloma. O meu bem, é só ver como é que eu fiz? É legal mesmo, né? É legal mesmo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL